vi uma revista, uma Veja e lembrei de vocês. Porque tem uma capa de uma situação que eu tenho mostrado para vocês, falado para vocês várias vezes e fazia referência a essa situação. Deixa eu mostrar para vocês. Eu achei a capa da revista. Eu procurei no Google para mostrar para vocês. Vamos ver se eu acho ela aqui. Não, eu vou ter que abrir ela em uma outra. Em uma outra guia. Deu. Agora vai. Aqui. A hora que compartilhar, vocês me avisam? E quanta falta, né? Cíntia, oi Cíntia. A hora que apresentar para vocês, vocês me avisam? Está apresentando. Está apresentando. Está apresentando? Muito bem. Então, essa aqui é a capa da revista que estava lá no consultório médio que eu lembrei de vocês. Eu tenho falado para vocês disso, que a Guerra Fria, ainda que o muro de Berlim tenha sido derrubado, tem o fim da União Soviética, na década de 80, a Guerra Fria ainda continua. Hoje, com uma disputa um pouco diferente já, mas ainda uma disputa hoje entre a China e os Estados Unidos. Olha lá, a capa da revista Veja. Eu não me recordo agora a data, até daria para enxergar ali se eu chegasse perto, mas eu acho que é desse ano até, que uma nova Guerra Fria, na briga pela hegemonia mundial, os Estados Unidos e China movem suas peças em assuntos que vão da tecnologia 5G. Lembrem que a Europa, por exemplo, parou de comprar o 4G, que é norte-americano, e está comprando o 5G, que é chinês, Inglaterra, França, e isso tem gerado uma disputa comercial entre os Estados Unidos e China. Inclusive, por conta disso, os Estados Unidos fez um embargo comercial de produtos chineses, aumentou os impostos de produtos chineses, e em retaliação, a China fez também de produtos norte-americanos, e rede social, o TikTok, que os Estados Unidos acusam, inclusive, de vir com uma série de ferramentas de espionagem, e meio que negou, depois voltou atrás, o TikTok nos Estados Unidos, que vocês devem estar usando, aliás, alguns de vocês já vi que usam. uma disputa que pode trazer benefícios para outros países, inclusive o Brasil, essa disputa comercial, pode, segundo a revista Veja, pode trazer benefícios para o Brasil, mas a revista faz uma referência a uma coisa que eu tenho comentado com vocês, olha, a Guerra Fria, de fato, não acabou. Lá, a queda do muro de Berlim, o fim da União Soviética, ela vai transferir, já não tem mais uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, mas tem hoje uma disputa comercial, mas que não é só comercial, também é política, entre China e Estados Unidos, e que tem benefícios, segundo a revista Veja, o benefício é a questão comercial, o Brasil vai poder comprar com produtos, valores menores, noção dessa disputa comercial, os produtos vai poder importar com valores menores, e isso tem vantagens para o Brasil. O que tem vantagens e desvantagens, se a gente for pensar que se tem uma enxurrada de produtos estrangeiros, a indústria nacional pode passar por um perrengue, porque se os produtos estrangeiros chegam aqui com valor menor, os produtos brasileiros, e tem vários alunos aí que tem webcam e não estão com webcam ligada, Estela, Vitor, Arthur, Luara, vocês todos têm webcam, Quem é aquele Pokémon ali, gente? Abra a webcam aí, Pokémon. É o Henrique. É o Henrique, também tem webcam. Na verdade, hoje todo mundo tem, porque não tem ninguém fazendo prova. É, hoje todos têm mesmo. Então, a entrada desses produtos estrangeiros no Brasil tem um lado positivo, porque para nós, por exemplo, consumidores, isso é bom, porque vai baratear o produto internamente falando, mas do ponto de vista da produção interna brasileira, isso pode ser um problema, porque essa competição, talvez os produtos brasileiros não consigam disputar no mercado interno e as empresas podem ter problema por conta disso. Tem sempre, tá vendo? Sempre que eu falo para vocês, depende qual é o lado que você está olhando, depende qual é o teu filtro, o teu filtro é uma questão ideológica. Olha lá, se a gente for pegar o conteúdo que a gente está estudando, o varguismo e o anti-varguismo, os liberais, os conservadores, do ponto de vista da política e da economia. tanto os liberais vão olhar para os varguistas e vão fazer críticas, os varguistas vão olhar para os liberais e vão fazer críticas, porque cada um vai usar o seu filtro, é que nem, se a gente for trazer para a questão contemporânea, depende do filtro que tu usa, se tu está do lado da direita, tu vai usar o filtro da direita para olhar para as questões que a esquerda está apontando, se tu está do lado da esquerda, tu vai olhar para a direita com o filtro da esquerda. Então, depende da questão ideológica, da tua formação ideológica e essa formação ideológica, ela acontece como? Na família, na escola, com os amigos, com a mídia, com os livros que vocês leem, com os vídeos que vocês assistem, esse universo vai formar a ideologia de vocês, daquilo que vocês acreditam. Ah, eu não gosto de política, André. não gostar e não se envolver em política já é um ato político. Ok? Não quero falar sobre isso, já é um ato político. Não existe uma neutralidade, não tem como não ter neutralidade, né? Até a negação é um ato político. Bom, e daí, trazendo para o conteúdo que a gente está estudando, e a revista tem a ver com isso, olha lá, pós-1945, e plena Guerra Fria. A disputa era entre União Soviética e Estados Unidos. Uma disputa que não se travou no campo de batalha, também se travou no campo da tecnologia, ainda hoje, no campo da tecnologia. Quem manda para o espaço satélite, quem produz armas nucleares, quem produz poderio bélico, era uma disputa de força, né? Que era uma disputa de força entre duas ideologias, o capitalismo e o comunismo, que marca a Guerra Fria. Que no caso do Brasil, no caso do Brasil, o que a gente vai ter? Como a gente tinha saído da era Vargas, 30, 45, o comunismo tinha sido abafado. Lembra que Vargas perseguiu os comunistas, Vargas deu o golpe de 37, com um plano forjado, o plano Cohen, para evitar que os comunistas tentassem o Brasil? A gente já sabe que foi um plano falso, que não foram os comunistas que fizeram, foram os integralistas que fizeram esse plano e assinaram como se fossem comunistas. Mas, de qualquer forma, Vargas era contra o comunismo, porque em 1935 teve a intentona comunista, lembra? Nós falamos sobre ela? A da Olga Benário, que ele prendeu a Olga Benário, mandou para o Hitler, de presente. Então, ele era contra o comunismo. No caso do Brasil, em pós-1945, que é o que a gente está estudando, o comunismo já não é uma sombra, até porque o Partido Comunista era proibido. O problema do Brasil era o varguismo e o liberalismo. Como que vocês, de acordo com a nossa aula anterior, como que vocês diferenciariam? Não, pode falar. Pode falar, Duda. Quero te ouvir. O varguismo não queria que nada exterior entrasse no país, porque achava que o lucro não ia ficar no Brasil e o liberalismo e o liberalismo queria que o Brasil se abrisse mais internacionalmente. Boa! Para se desenvolver. Isso mesmo, Duda. Os liberais, liberal do ponto de vista de liberdade econômica, de Estado mínimo, a gente falou sobre isso, os liberais são a favor da abertura do país para a economia internacional. E a instalação de grandes indústrias no Brasil, qual é o argumento a favor que eles usam? Do ponto de vista liberal, por que é bom abrir a economia do Brasil para a indústria internacional e se instalar aqui? Porque o Brasil vai se desenvolver? Vai fazer desenvolvimento, vai trazer tecnologia. O que mais? A ideia não interferiu. O liberal não interfere na economia mesmo. Deixa que eles venham explorar. Deixa que essas indústrias internacionais venham explorar os recursos naturais do Brasil. Essa é uma ideia, e era uma ideia liberal. Uma coisa é trazer a tecnologia, do ponto de vista liberal, uma vantagem, traz a tecnologia. Qual que outra vantagem tem isso? De abrir para que as indústrias internacionais se instalem aqui? Do ponto de vista liberal. Vamos lá, a gente está fazendo um filtro liberal. Por que trazer desenvolvimento tecnológico? a gente está falando ali, traz a tecnologia. Mas tem mais uma coisa. Se essas indústrias vêm se instalar no sudeste do Brasil, o que vai gerar ali? Infraestrutura? Não. Vai trazer capital? Emprego? Emprego? Quem foi que falou? Tiago. Tiago? Emprego? Boa! Do ponto de vista liberal, vamos lá, a gente está olhando do ponto de vista liberal. Trazer essas indústrias internacionais para cá vai trazer tecnologia e emprego. Vai abrir vagas de emprego. Bom, como é que um varguista olha para isso? Que crítica um varguista? Muda de lado. Pegando o que a Duda falou ali, a Duda falou, o varguista defende que as coisas sejam produzidas no Brasil, exploradas pelo Brasil para evitar que o lucro vá para fora. Como é que um varguista olha para esse discurso liberal? Que os recursos não ficariam no Brasil? É ruim, essa vinda é ruim, porque o lucro não fica no Brasil, o lucro vai para o país de origem e com relação ao emprego, que crítica um varguista vai falar? Não. Não. Pensa, pensa, se vocês fossem um varguista, como é que vocês criticariam isso? Os liberais falam, gera emprego para o Brasil, vem para cá se instalar. O varguista vai dizer, não, espera aí. Não. Por que essa indústria internacional veio para cá? no país dela? Por que ela vem para cá, para o Brasil? Por causa de leis trabalhistas menores? Porque a mão de obra é barata, nós temos muitos desempregados, não precisa de qualificação para trabalhar nessa indústria, é só ensinar a fazer uma coisa só, bota ali a porca naquele lugar, está ótimo, aprendeu a fazer isso, já está bom, é mecânico, então o varguista vai olhar para isso e vai dizer, não, porque eles vão vir para cá explorar nossa mão de obra, e esse grupo não vai querer leis trabalhistas, o varguista tem leis trabalhistas, do ponto de vista varguista, precisa de leis que protejam o trabalhador, porque é a base da produção, etc. Por que um varguista não é comunista? porque ele defende o capitalismo? Ele defende a propriedade privada, ele não é contra a propriedade privada, o comunismo é contra a propriedade privada, então o Vargas está bem no meio, o varguista vai olhar para os liberais e vai dizer, não, não vem, deixa que a gente explora o petróleo do Brasil, a campanha do petróleo é nossa, na época do Vargas, do governo do Vargas, e a criação da Petrobras, deixa que a gente explora, porque senão os recursos vão para fora do Brasil, e os nossos trabalhadores vão ter uma série de leis que vão amparar esses trabalhadores para que eles não sejam explorados, e daí isso incomoda a burguesia brasileira, que é liberal, especialmente dentro do colégio militar, já falamos disso, onde o liberalismo é mais forte, incomoda, vai olhar para o varguismo e vai dizer, bom, essas leis trabalhistas impedem o trabalho, impedem o emprego, porque é muito imposto, muito benefício, e isso atrapalha a geração de emprego no Brasil, então o liberal vai olhar para isso e vai dizer, vocês não têm tecnologia para isso, então o que a gente vai ver? Do período 45-64, que é quando o golpe foi dado, os militares tomam o poder no Brasil, 45-64, a gente vai ter presidentes que ora vão ser mais liberais, ora mais varguistas, e de lá para cá o que a gente tem é basicamente essa disputa, a gente vai ter ou um governo mais varguista ou um governo mais liberal, um governo mais voltado para as leis trabalhistas, que os recursos naturais sejam explorados por empresas do governo ou associadas ao governo estatais, ou privatização das estatais ou menos leis trabalhistas, menos direitos trabalhistas para poder gerar emprego, mas também lucro para essas empresas e atrair essas empresas internacionais para o Brasil, porque senão elas acabam não vindo. Então, de lá para cá a gente vai ter uma oscilação, ora o presidente é mais varguista, ora é um presidente mais liberal, que alguns autores inclusive chamam de ah, é um presidente varguista ou um presidente que faz um desmonte varguista. E claro que quando ele fala isso, de certo modo ele já se posiciona, inclusive esses autores já se posicionam. Se ele faz um desmonte varguista, a palavra desmonte já traz um posicionamento. Bom, mas não importa o posicionamento, importa ver os dois lados. Ok? Porque eu estou ensinando para vocês como é que faz, como é que vê os dois lados. E isso vai depender da formação de vocês. O Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito pós 1945, era varguista ou liberal? Liberal. Liberal. Eurico Gaspar Dutra rompeu relações com a União Soviética, rompeu relações econômicas com a China, que em seguida, em 1949, vai fazer a Revolução Comunista também, com Mao Tse Tung, vai abrir os portos do Brasil para os produtos estrangeiros, então ele diminuiu os impostos, lembra? Diminuiu os impostos dos importados, vai entrar um monte de importado no Brasil e o dinheiro do Brasil sai. Todo o dinheiro que foi guardado, a reserva que o Brasil tinha na era Vargas, que era fechadinha, aquele dinheiro que ficou aqui, saiu durante o governo do Eurico Gaspar Dutra. Então, o Dutra, liberal, o Vargas, óbvio, varguista, o JK tinha um pé liberal e um pé varguista, tinha as duas coisas, mas a gente volta a falar sobre isso depois. Tinha uma tarefa... André? Oi? O JK e o Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek, eu sempre me confundi com o Jânio Quadros. Não, o Jânio é o que vai pedir renúncia. Eu já falei sobre o Jânio para vocês? Não? Ah, são três nonos, daí é difícil de lembrar como qual o nono que eu já falei do Jânio. O Jânio vai pedir renúncia, achando que o povo vai dizer, não, fica, Jânio, fica. Ninguém falou nada porque ele teve que renunciar. na hora que compartilhar, vocês me avisam? Sim. Bom, primeira questão da tarefa, diferencie liberais e nacionalistas no Brasil pós-segunda guerra mundial, nós acabamos de fazer essa diferença, né? Vamos lá, os nacionalistas, o Brasil, a exploração dos recursos naturais seriam feitas por empresas brasileiras ou do governo e os liberais, abertura do Brasil para o capital internacional. Pode vir chorar o Brasil. Artírios surgiram na ideologia e que ideologia defendiam? Quem pode responder aí? Vocês estão aí? Caindo? Não. Eu pergunto, Zé. Que partidos surgiram e qual a ideologia, que ideologia defendiam? Surgiu o PTB, que foi fundado pelo Getúlio Vargas, que era varguista e surgiu a UDN, que era liberal. É isso mesmo. Olha lá. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era varguista e a UDN, União Democrática Nacional. E ainda tem o PSB, Partido Social Democrático. O PSB era dividido e aqui estava a disputa. Cadê o dividido do meu celular? Do meu celular. Dividido, dividido. Ah, não sei cadê isso. Tem? Nem sei se tem. Ah, tá. Varguista e liberal. Tinha um grupo que era varguista e um grupo que era liberal. Esse daqui, o PSD, vai ser criado pelos interventores dos estados. Na época, não tinha eleição para governador, tá? Governador de Santa Catarina, por exemplo. Não existia. Na época do Vargas. O Vargas que indicava quem ia governar. Era um interventor, nem era governador. E, quando acabou a era Vargas, 45, esses interventores criaram o PSD, Partido Social Democrático. que muito democrático não era, porque já começa que eles eram interventores. Não pode ser muito democrático. E esse grupo, o PSD, que uma ala do PSD que era varguista, uma ala liberal. Então, basicamente, a disputa estava aqui, o PTB e a UDN. Notem que não tem PC do B. Não tem Partido Comunista do Brasil. Era proibido. O governo do Dutra coincidiu com o início da Guerra Fria. Como ele se posicionou... Como ele se posicionou e que ações demonstram esse posicionamento, acabamos de falar. Na Guerra Fria, o Dutra ficou do lado do capitalismo. e a redução de impostos de produtos importados demonstram essa ideologia, pois abriu o Brasil para o comércio internacional. e teve uma coisa que a gente chama de evasão de divisa. Evasão de divisa, esse nome estranho que vocês, com certeza, não estão acostumados, mas que de vez em quando aparece aí, é saída de dinheiro. Evasão de divisa. Ah, acabei de explicar. Redução de impostos, isso cabe aqui também. aqui pode botar também, por que não colocou? Ctrl C, Ctrl B, que nem a Luz colocou na prova, pega, cola umas respostas para fazer o melhor sentido. Aqui ainda pode colocar, rompeu relações diplomáticas com a URSS. União Soviética. Não tinha diplomata brasileiro lá na União Soviética. Nem existia. Bom, aqui tem a redução dos impostos durante o governo do Dutra. Em seu mandato democrático, Vargas fez e propôs medidas nacionalistas que desagradaram a oposição liberal. Que medidas foram essas? Por exemplo, que medidas foram essas tomadas pelo Vargas que desagradaram os liberais? Ampliação dos trabalhadores. Aumento do salário mínimo. Mínimo. Em 100%. Cadê o porcento? Estava em cima do lugar. Aqui. Aumento do salário mínimo em 100%. imagina dobrar os salários empresários. Surtaram. A burguesia brasileira surtou. Tem mais uma coisa. Criação da Petrobras. Gente, o mundo é movido a petróleo. Ok? E não poder explorar o petróleo brasileiro foi uma coisa que incomodou especialmente os Estados Unidos que junto com os militares já tinham armado o golpe para tirar Vargas do poder. Os liberais queriam tirar Vargas do poder por causa disso. Só por causa da Petrobras. Gente, essa história persegue o Brasil. Olha lá. A Petrobras. Essa história do petróleo, dessa intenção internacional no petróleo brasileiro é uma coisa que persegue a história do Brasil. Vale lembrar que Jango sofreu o golpe em 64 pelos militares também por causa do petróleo. A Dilma, uma vertente, um grupo de pessoas acredita que também tem a ver com a história do petróleo. Os Estados Unidos não poder explorar o petróleo brasileiro. É tanto que depois que ela foi tirada a Petrobras o pré-sal que é a grande reserva de petróleo do mundo o pré-sal já foi dividido e vendido. depois que ela foi tirada do poder. Alguns grupos dizem que inclusive a saída dela, o impeachment dela tem que a ver com isso. Nós precisamos tirar essa mulher daí porque ela não deixa a gente explorar o petróleo. Como? Como que nós vamos tirar? Vale lembrar que o ex-ministro Moro foi formado nos Estados Unidos com uma ideologia bem liberal. Então esse grupo acredita nisso quem defende essa ideia. que a intenção de tudo era poder explorar o petróleo brasileiro. E como explicar historicamente, claro, porque eu não sei o que já passou na cabeça do Vargas, o suicídio do Vargas vale lembrar a oposição da burguesia brasileira, incomodada com o aumento do salário, as críticas dos jornais, e o apoio do golpe militar e a acusação e a acusação de ter mandado matar Lacerda. Lacerda. Ele ia ser investigado por ter mandado matar o Lacerda. Lembra que eu falei para vocês que o Lacerda, o principal opositor do Vargas, o principal liberal, o chefe dos liberais do Lacerda, sofreu um atentado chamado atentado de tonelheiros e quem atirou nele foi o motorista do Vargas. É óbvio que a investigação ia chegar no Vargas. Então, antes que ela chegasse e com tanta crítica dessa burguesia que um dia apoiou Vargas, vale lembrar disso, um dia essa burguesia apoiou Vargas. Quando Vargas fez o plano Cohen, usou o plano Cohen para se manter no poder e acabar com o comunismo no Brasil, a burguesia apoiou ele. Mas agora essa burguesia já se incomoda com Vargas. Porque para ser um populista, para ser adorado pelo povo, o Vargas tem essa coisa nacionalista, de leis trabalhistas, etc. Isso incomoda a burguesia brasileira e a burguesia internacional de modo geral. Vargas, então, comete suicídio em 1953 e o Brasil passa a ser governado por um cara chamado Café Fim. Todo mundo se suicida, né? Suicida. A própria história? Não, façam isso. O Hitler se suicidou, o Vargas, todo mundo se suicida e se mata. É mais ou menos assim, deu merda, não tinha o que fazer, eu quero fazer, me mato. antes que descubram tudo, é melhor se matar. E daí, pelo menos, tu sai como um bonzinho da história, o Vargas saiu como se fosse um herói. Todo o crime da corrupção, da ditadura, isso ficou esquecida. O Vargas é lembrado como um herói das leis trabalhistas, um cara que se matou pelo povo brasileiro, que fez tudo pelo trabalhador. Vargas era um militado, gente. Não pode esquecer disso. É tanto que no comecinho, lá em 1930, ele sempre aparece de uniforme militar. E outra, Vargas chegou ao poder com os militares. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês, em 1930, quando Vargas saiu do Rio Grande do Sul para ir para o Rio de Janeiro, os militares mineiros já tinham derrubado o Austin Weiss. Entregaram o poder para Vargas. Olha os militares como ditam a história do Brasil. E vamos lembrar que a gente tem hoje os militares do poder, ainda do poder. A maior parte dos ministérios na mão dos militares. Educação, saúde, vários outros ministérios nas mãos dos militares. Ainda, de certa forma, ditam a história do Brasil. Lá em 1930, 1964, a gente tem hoje o retorno dos militares, que tem uma ideologia específica, uma crença específica. Buenas, desta forma, tarefa corrigida. Continuamos na próxima aula, voltando ao JK, essa figura interessante e dúbia, meio varguista, meio liberal. A gente volta a falar sobre ele e os próximos na próxima aula. Vamos dar um golpe e acabar com a democracia do Brasil logo, logo. Certo? Gente, um bom fim de semana para vocês. fim de semana de sol, eu acho. Pegar um sol, acabar com essa cor branca, todo mundo bem páligo de quarentena. Essa cara de roupa guardada. Mofando. Vou para o sol, tirar o mofo. Dá uma voltinha com a máscara, óbvio, se proteja. óbvio, se proteja. Obrigado.